Bom pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma das vantagens do gabarito Com o mesmo gabarito, a mesma regulagem na furadeira E eu estou furando várias peças Essa é de uma bitola, essa é de outra Essa é de outra E essa é de outra Com o mesmo gabarito Com o mesmo gabarito, furos encosto Com os pés Tudo sem fazer nenhum risco Que melhora muito depois no acabamento Beleza? Essa é uma dica aí Bom dia, tudo bem? Fabrício Santos falando aqui Depois de algum tempo a gente vai voltar a gravar alguns vídeos aí pessoal Beleza? E eu estou fazendo umas cadeiras aqui E vou mostrar para vocês aqui o sistema de Como a gente marca aqui o que eu estou fazendo por gabarito Porque eu estou fazendo 12 cadeiras Então não vou riscar não Só usar um gabarito mesmo Agora eu vou começar a furação e vou gravar aí Beleza? Eu vou riscar ela, vou marcar e já vou documentando aqui AAAAAAAA! AAAAAAAA! E aí 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 Então pessoal, isso aqui é a lateral da cadeira, isso aqui é o reforço que vai embaixo, já está riscadinha, que eu reforço e aqui é a lateral, agora a gente vai para regular a furação. Já chegamos aqui na furadeira. Vamos achar o centro aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Esse aqui é o limitador que eu vou usar ali para limitar a peça. Obrigado. Então, está regulado. Vou fazer um furo aí, para você ver como funciona. Aqui está limitado o comprimento do furo, você vê a peça e bate aqui. No limitador. Fechou a prensa. Ó. Fez o primeiro furo. Empurra tudo para lá. Fez o segundo furo. Agora limpo. Certo. A profundidade aqui já está certinha, eu vou furar aqui para vocês. Vamos lá. 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 Beleza pessoal, esse aí foi o vídeo inicialização das cadeiras, eu vou mostrar todas as etapas. Obrigado aí pela força aí. Lembrando aí que quem não for inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho lá. Que agora a gente vai tentar fazer uns vídeos mais com qualidade. Qualquer dúvida aí só deixa nos comentários aí que eu respondo assim que eu ver aí. Beleza? Um Deus, seu próximo.